Fala minha gente, beleza pura? Esse é Kenshi E a gente vai dar uma olhada Vamos começar um novo jogo pra gente poder entender Do que se trata É um jogo de RPG, de sandbox De sobrevivência Mistura muitos Muitas características Diferentes de vários estilos De jogos, ok? Então nós temos vários inícios disponíveis Nós temos esse Que é meio que o Wondered Você está sozinho Vagando Com algumas moedas E uma espada rústica É um início interessante Nós temos os seguidores de liberdade Easy Hard Combination Real Time Estratégia Feed up with satisfied Sit life taxes Ah tá, isso aqui já é outra história É um outro início Temos vários tipos Eu acho legal isso aqui Business Minded RPG Seeking to make fortune Tentando fazer fortuna Você gastou suas últimas economias Numa mochila Né? E agora vai tentar uma nova vida Como comerciante Vamos tentar fazer Vamos tentar começar Me agrada esse início Nós temos outros também A espada sagrada RPG difícil Nós temos o Rock Bottom Você atingiu o limite Você não tem roupa Você não tem dinheiro Você está com o braço doente Aqui é super difícil Esse aqui é Nobody's Um RPG Um grupo de 5 ninguéns Né? Com nothing To their name Ready to go out And go something about Aqui a gente já sai com um grupo Ok? É interessante também Mas eu acho Legal esse começo Do wondering trading Ok? Vamos tentar fazer Vamos tentar Galera É Vamos começar assim Aqui temos alguma dica Some technology Can only obtain By found Blueprints Então tem Blueprints Também Tem várias coisas Nesse jogo Tem facções Tem raças Né? Como a gente viu no início Então tem A gente tem que tentar Se encaixar no mundo Da melhor maneira Vamos Vamos dar uma olhada Nas raças Falando nelas Humano Hive Tá? Ele demora um pouco Para 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 fazer a leitura Pronto Hive Tá aí Né? Essa é uma É uma raça Nós temos o Sheck Nós temos o Esqueleto Nós temos o Mano Tá? Vamos ficar com o Mano mesmo Nós temos duas variedades De humanos Skull Lander E E esse Tá? O Skull Lander tem algumas punições Tem algumas melhorias Bom Mas eu Eu tô achando legal Esse Green Lander Ok? É Vamos Masculino Tá? Tudo mais Tá? É A gente pode Né? Customizar o nosso personagem Ok? Interessante Né? Bem interessante A gente pode botar uma outra Um Outro rosto Né? É Narizinho Deixa eu ver Neck É pescoço Aham Nose Aqui assim Um pouquinho Pronto Hum Uhum Ok Bom Não vamos perder muito tempo Nessa customização Pode botar uma barbinha Nosso personagem também A gente pode Fazer um corte de cabelo diferente Ok? Vou botar esse aqui É A cor tá maneira Vamos mudar não Um pouco mais escuro Talvez Bom Tá aí Tá de boa galera Vamos começar? Muito bem Então ele vai gerar o mundo Demora um pouquinho Normal Normal Legal Nós saímos em Vem Ok? É o nome da cidade Provavelmente Que a gente se encontra Vamos esperar Dar Toda A A formação do mundo Lembrando que esse jogo Tá em acesso antecipado Ok? Caramba Uma cidade bem diferente De todas as outras Que eu já vi Caramba Saímos num mundo Muito diferente Todo início É bem diferente Um do outro Ok? Nós saímos Numa cidade De outra raça Na verdade Não é humano Caramba Interessantíssimo Interessantíssimo Vamos dar uma olhada No mapa Pra gente ver Onde a gente está Uau É sempre random Galera Sempre é novidade Nunca tem É Nunca tem um lugar Igual ao outro Na verdade Sempre que a gente Começa um jogo A gente começa Com Um lugar Diferente do outro Ok? Aqui tem as informações Sobre a nossa cidade Que a gente se encontra Tá Tá nice A cidade que não tem Fortificação Que não tem nada Né? Bom Vamos ver se a gente pode Trocar alguma coisa Vender alguma coisa Né? Bom Entrou Ok Bem diferente Essa cidade De tudo que eu conhecia Vamos ver se ele troca Aqui alguma coisa Não tem nada Né? Let us trade human Acho que a gente é muito Bem-vindo aqui não Such much trade Have for you Vamos ver isso aqui Vou falar com ele Show me your goods Ah tá Agora sim Agora a gente conseguiu Então ele Então a gente pode vender Nossas coisas com ele Já E ganhar uma graninha Que seria importante Nosso dinheiro tá aqui Ó Vou vender essas paradas Que foi o que a gente Acumulou Né? Pra Pra poder viajar Foram nossas economias Vou vender essas paradas Quase tudo É Mais isso Mais isso E mais isso Muito bem A gente ia comprar Materiais de construção Pra gente fazer Um acampamento Uma barraca Alguma coisa assim Comida crua Book Book Research Interessante Quanto custa? 120 né? Nós temos 1300 Cerâmica Carne crua Pele de animal Nossa Tem muita coisa Muito completo Esse jogo Muito completo Muito interessante Xícara Bom galera Não sei o que a gente Pode comprar aqui Vou comprar nada não Vamos dar um rolê Na cidade Ver se a gente Encontra alguma outra coisa Ok Não coloquei o nome No nosso personagem Mas a gente pode Colocar agora Nameless Será que a gente pode Colocar? Pô Não acredito nisso Deixa eu ver se a gente Pode mudar isso Bom Vamos tentar depois Também né? Eu acho que Poxa Essa localização Tá bem boa Parece que Estamos num lugar Fértil Vamos ver se a gente Consegue comprar Materiais de construção Pra gente fazer Uma Uma cabana Pra nós Ok Vamos tentar Aqui não tem comércio Aqui é tudo roubar Né? Não dá pra ele falar Pra gente falar Com a pessoa Bom Isso aqui parece ser Uma casa de alguém Tá de boa Muito 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 Diferente Esse início Né? Eu sempre saí Em cidades Diferentes Cidades de humano Nunca saí Numa cidade Da raça Hive Né? Hive Interessante Vamos dar uma olhada Nisso Vamos ver O que a gente pode fazer A gente já tá Com uma graninha Seria interessante A gente pegar Alguns materiais De construção Vamos ver Se a gente consegue Se que Onde é que a gente faz Comércio? Aqui Pronto Legal Vamos comerciar Muito bem Eu tô procurando Materiais de construção Narcóticos Aham Interessante Iron plate Armadura Acho que a gente veio Pro mesmo lugar Né? Acho que a gente veio Pro mesmo lugar Ou ele tem Material de construção Motores Componentes elétricos Tem muita coisa Tem muita coisa Muita coisa interessante Queria ver se a gente Conseguia Comprar alguma Ah, a gente pode Moventar a câmera Sim, tá Vamos ver Onde a gente pode Comprar Essa cidade Essa cidade é diferente Bem diferente Do que eu conhecia A gente tá Meio perdida Então aqui Hein? Ser sincero Aos senhores Não tem muita opção Nessa cidade Não tem materiais Não tem materiais de construção Um comércio aqui Outro ali Bom, vamos no outro Tá vindo Ótimo Eu queria Pegar materiais de construção Pra gente poder fazer Uma cabaninha Ou alguma coisa assim Vamos tentar fazer Só temos dois lugares Bem-vindo, mano Bem-vindo É, não Realmente Vou pegar tecido Fabrics Tecido De repente ajuda Isso a gente tem A gente tem Medicamento Iron plates Bar de Aham Bom Vamos ver se a gente consegue Fazer Alguma coisa Fora dos limites Da cidade Vamos tentar sair Vamos falar com alguém Não sei Será que a gente consegue Falar com alguém Hum Parece que não Dá um rolé Muito bem A gente tá meio que saindo Do limites Da cidade Não tem limite Nessa cidade Geralmente As cidades tem muros E tudo mais Parecem castelos medievais E tal Mas essa aqui Não tem Bom, vamos ver se a gente pode Construir alguma coisa Construction Camping 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 bed Camping fire Building Small shack Building materials 5 Camping Camping bed A gente pode fazer uma cama de camping Fabrics Ah, entendi Tá, entendi Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa A gente tem que encontrar uma outra cidade Galera Na verdade Ou então tentar trabalhar alguma coisa Bom, eles não tem materiais de construção aqui nessa cidade Isso aqui me intriga Vamos ver o que a gente pode fazer Vamos ver o que a gente pode fazer Muito interessante esse mundo Os cenários variam muito São muito, muito diferentes Muito legal A gente pode já minerar e tudo mais Mas bom Aqui a gente não tem materiais de construção Vamos ver se a gente compra comida pelo menos A gente pode roubar A gente pode fazer várias ações Mas É Sei lá Vamos dar um Vamos dar um Vamos dar um rolé Vamos pra essa direção aqui Um pouco mais rápido Vamos dar uma adiantada Ele tá com fome, né? É, não, não, não Não vai dar pra gente sair com fome, não A gente vai ter que comprar comida A gente vai ter que comprar um rango Vamos fazer isso Às vezes a câmera é um pouco confusa Mas tá de boa Vem cá, filhão Quero que você venha pra cá Ué, bugou? Calma Peraí, peraí O que você tá fazendo aí, cara? Peraí, peraí, peraí Vem pra cá Isso Agora ele tá me obedecendo Ele deu uma Uma surtadinha Normal, normal Ele tá nervoso Bom, vamos Caramba A cidade ficou longe, né? Cadê a cidade? Vamos voltar pra cidade Vamos comprar comida Senão a gente não vai durar muito tempo, não Ele tem a tendência a bugar, na verdade Quando a gente bota essa câmera rápida Agora ele não tá me obedecendo aqui Surtou Surtou feio demais Vamos ver onde ele vai Tá, voltou Calma, calma Que coisa estranha Bom Agora você vai me obedecer? Talvez? Nossa senhora É porque ele tá com fome, né? Ele tá malucão Aqui, vem pra cá Vem pra cá Agora acho que ele vai Vai lá, filhão Não vai, né? Na verdade essa câmera da buga Ah não Ele escolheu um outro caminho Tá, tá bom Tá ótimo Pronto Chegamos A fome tá aqui, galera Tá indicando aqui a nossa fome Certo? Vamos ver se a gente pode resolver isso Aqui tá fechado, Cacimba? Complicado essas portinhas Hum, aqui não dá pra gente falar com ninguém Até dá Ah, pagamos 100 pela caminha Bom, mas ele tá com fome Isso, perdemos 100, na verdade, né? Bom, a gente vai aprendendo Normal Vamos ver aqui dentro Vamos comprar um ranguinho Pra gente poder fazer uma expedição Certo? A gente é o único humano Nessa cidade malucona Diferente Bom Não sai não, cara Só não sai não É... Vamos ver como a gente pode comerciar Aqui Comercializar Vamos ver se a gente compra uma comida Show what you have Cerâmica Não Pô, não tem comida, cara? Carbono Ele tinha antes, né? Cristal Bom, vamos ver na outra barraca Vamos ver se o outro tem E a gente compra um ranguinho E parte pra exploração Olha os animais aqui do mundo A gente pode domesticar os animais Fazer várias paradas Bom Right Perfeito É... Comércio Vem cá, filhão Fala com ele aqui Tem hora que eles não obedecem, né? Muito... Muito chatinho isso O jogo tá em desenvolvimento Normal Dá umas travadas Maluconas Bom Vamos comercializar Ele tem comida crua Carne crua Ótimo Um quilo Deve dar pra gente Fazer um rango no meio do caminho, né? Vamos dar uma olhada no mapa Uhum Mapa Tá Deu um... Um zoom bem alto Pra gente ver onde a gente estava Eu acho que Pra cá seria interessante Seguir nessa direção aqui E vir até aqui, talvez Né? Vambora Partiu A gente tem que tomar cuidado Que o mundo é muito perigoso Lá fora A gente não sabe o que vai encontrar Partiu Vamos que vamos Muito bem Essa câmera Quando ele dá essa velocidade Ele tem tendência A dar uma bugadinha Queria que você viesse pra cá, filho Não tem caminho aqui, né? Bom Vamos seguir pra onde ele tá indo Pra cá Tá, tá com fome Vamos fazer um rango, então Vamos fazer um rango, então É... Construction Camping Campfire Firestarter kit A gente não tem isso Será que a gente não tem isso? Não, não temos Que merda Can't be built anywhere Vamos tentar fazer aqui assim Confirma Vixe, vem pra cá, meu amigo Será que a gente consegue Fazer um fogo aqui? Onde estava o fogo? A gente não vai achar nunca mais, né? Bom Bom Que horas são? 19 horas Deixa pra lá Vamos partir Vamos andar um pouco Pra ver se a gente chega A algum lugar Mas na verdade A gente tinha que ter Materiais de construção Essas paradas Acabar comendo A carne crua mesmo Pra ver Se melhora a fome dele Vamos dar uma prospectada Aqui nessa área Parece ser uma área Interessante aqui, né? Bem interessante Vamos fazer uma prospecção aqui A gente chega em algum lugar A gente pode dar uma prospectada Carbono Zero Cobre Fazenda Isso é legal Água Aqui tá um bom lugar pra gente fazer Uma moradia Certo? Bom Vamos tentar matar nossa fome You are fed well And Atualmente Have no problem Ok Bom Tentar construir alguma coisa Pelo menos a cama A gente vai conseguir construir Camp bed Vamos fazer aqui assim Perto da pedrinha Confirma Pronto Já tá construindo Ótimo Uma caminha Legal 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 Então tá aí minha gente Eu vou ficar por aqui Tô dando muita cabeçada Tô aprendendo Na verdade Né? É um jogo novo Pra mim Pelo menos É Queria saber A opinião dos senhores Como é que a gente vai fazer Pra gente É Conseguir alguma coisa Né? Tem um mundo Enorme Fantástico Pra gente explorar Tem outras cidades Em volta Certamente A gente não conhece Né? Outpost Nós fizemos um outpost Aqui por causa do fogo Ok? É Entendi Agora Entendi Mas bom Vamos fazer um fogo aqui Vamos tentar evoluir Valeu galera Eu vou ficar por aqui Estou guardando as dicas E conselhos dos senhores A opinião de vocês também Sobre esse jogo A gente vai fazer uma temporada Vamos descobrir juntos Né? Parece ser muito interessante Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui